O desconto vai ser concedido para os processos de forma administrativa e também para os que estão judicializados. Para os administrativos, à vista, pode ser pago até com 100% de desconto de juros e multa e parcelado até 29 vezes com 95% de desconto de juros e multa. Para aqueles que estão já judicializados, à vista também com 100% de desconto de juros e multa e parcelado por 75% de desconto de juros e multa.